Olá caracolados, mais uma vez estamos aqui para mais uma playlist de antibióticos e de doenças infecciosas bacterianas, hoje tratando sobre uma doença infecciosa bacteriana, o streptococcus piogênese do grupo A, eu sou o Baso do canal Caracol Universitário, onde vocês podem, se quiserem deixar seu like, também contribuir para o canal, além de nos seguir, tanto na plataforma do YouTube como também no Twitch. Bem, falando a respeito de streptococcus piogênese, é necessário primeiro fazer uma abordagem de seus aspectos gerais, o primeiro deles que se trata do principal pastógeno infeccioso humano, que no caso acomete os seres humanos, especialmente causando infecções locais invasivas. Também é necessário dizer que ele tem sequelas que são bastante prejudiciais aos seres humanos. A primeira delas, a febre reumática aguda, que pode originar uma doença reumática cardíaca, que pode incluir desde endocardites, acardites, achoques, além da própria insuficiência congestiva cardíaca. Glomerulonefites agudas pós-streptococcus, que também são risco, podendo ocasionar justamente insuficiência renal, além de outros sistemas e órgãos vitais que podem ser acometidos também pela infecção da bactéria. Esses são os dois principais que nós estamos sintando aqui. São bactérias gram-positivas, catalase negativas, coagulase negativa e oxidase negativa. Na verdade, são testes laboratoriais. Por exemplo, se esses testes laboratoriais fossem uma catalase positiva ou coagulase negativa, seriam, no caso, estaflococcus aureus, uma vez que são negativos, dão justamente o resultado para os streptococcus grupo A ou piogênese. E daí ele se diferencia nos testes laboratoriais da outra espécie de bactéria. São bactérias anaeróbicas facultativas com a capacidade de crescimento de 5% a 10%, mesmo em meio de dióxido de carbono, o que significa dizer que são bactérias com alto teor, com capacidade de sobrevivência em meios adversos. As cepas têm entropiso por regiões de ânus, faringítimo, cosogenital. Então, o trato geniturinário é bastante acometido por esse tipo de bactéria, além da orofaringe também, que pode justamente originar, dentre outras complicações, como abscessos, tanto o retrofaringeo como oro cerebrais e também toda essa região com relação a próprias peritroncilas, na região das amígdalas. Isso a partir justamente de processos ou complicações supurativas. Em H sanguíneo, que é o teste laboratório que é feito para a descoberta de bactérias do grupo beta-hemolíticos, no qual os streptococcus grupo A se classificam, nós percebemos então uma lisa completa das células vermelhas, conforme a classificação de Lansfeld, que eu já falei aqui no outro vídeo a respeito do streptococcus grupo B, quando no início do vídeo eu dei um destaque para a bibliografia dessa pesquisadora. A morfologia, então, dos streptococcus grupo A, justamente se trata de bactérias cocos, portanto, gram-positivos e na sua disposição são no formato esféricas, ou dispostas em pares ou cadeias, seja longas ou curtas. As suas colônias são bem delimitadas, a observação especialmente no teste do H sanguíneo, onde se percebe a zona de hemólise que circunda todas as colônias que então crescem em meio de cultura. A cadeia polissacarídica, no caso ela é composta pelo ácido N, acetilgluclosamina, justamente ancorada aos polímeros, né, raminosos da parede celular bacteriana. E a proteína M, que é sua principal, é proteína especificamente com relação à sua patogenia, é a proteína mais abundante nas superfícies da parede celular bacteriana, inclusive ela é disposta em forma de, como se fosse fio de cabelo, que na verdade são filamentos proteicos, a base desse tipo de proteína. E a depender do tipo de proteína M, conforme a classificação que é data para ela, as diferentes espécies de streptococlo do grupo A, as cepas, né, podem ser assim diferenciadas em diferentes sorotipos de proteína M. A epidemiologia está concentrada, então, principalmente na faixa etária escolar, entre crianças e adolescentes, 5 a 14 anos, são bastante cometidas, especialmente por infecções de garganta, são as famosas faringites, mas com a principal carencia que na maioria das elas são exudativas. É importante destacar que no diagnóstico diferencial de faringite você tem que tomar cuidado, né, porque existe faringite também de ordem viral e fúngica. As regiões de clima temperado e também nas estações de inverno e também início da primavera são bastante propistas, né, ao aparecimento desse tipo de infecções por essa bactéria. E em países desenvolvidos, casos de infecções por conta da auto-oferta, né, do serviço público de saúde, da antibiótico-terapia, disposição, enfim, acesso, né, da população a um melhor tratamento, né, atendimento médico, esses países desenvolvidos, quando apresentam infecções por essa bactéria, na sua grande maioria, são sistêmicas ou invasivas. Ao contrário, né, de países ditos em desenvolvimento, ou países mais pobres, né, onde a população está mais exposta a agentes bacterianos, especialmente na comunidade e no meio ambiente, as faringites são o meio mais comum, né, de infecção, especialmente naqueles climas temperados e também em úmidos, né, onde pode, inclusive, dar outras espécies de infecções como em petigos também, além de celulites, né, e facites, né, crozantes. A classificação é conforme as sequelas ocasionadas por este agente etiológico bacteriano, né, são justamente a de classe 1 e classe 2. A de classe 1 justamente se refere às bactérias estreptocócicas, né, que causam como sequela a febre reumática, como eu falei, pode, inclusive, originar uma doença reumática cardíaca. E as de classe 2 estão agrupadas àquelas bactérias estreptocócicas, ou cepas, né, de estreptocócicos do grupo A, ou piogênese, né, que causam como sequela a glomerulonefites aguda pós-estreptocócicas. Passando, então, aqui à transmissão contágio, temos que o principal deles é a gostícula de ar, além da própria falta de higiene das mãos, né, que acaba contaminando a partir da ingesta, né, ou do contato com as mucosas do corpo, além de alimentos contaminados, secreções nasais, especialmente, não só nasais, mas também de qualquer outra secreção exudativa, né, presente, né, seja de lesões de pele ou mesmo de mucosas. Os próprios fomos dos objetos, né, justamente com essa superfície contaminada, além do contato direto com a superfície, né, com as secreções relacionadas a infecções causadas por esse tipo de patógeno. Os fatores de risco, então, são qualquer lesão de pele, pós-estreptocócicos, a exemplo, os taflocócicos, eles estão presentes na nossa pele. Locais também de aglomeração de pessoas, uma vez que o contato próximo entre as pessoas pode fazer com que gotículas e também secreções, ou mesmo objetos ou mãos contaminados acabam contaminando outras pessoas, né, pacientes institucionalizados, hospitalizados ou acamados, por conta da própria exposição do ambiente, né, locais com concentração sociodemográfica associada a baixas condições de vida, que está justamente associada a aquelas situações de países ditos em desenvolvimento ou com baixas condições, né, de qualidade de vida, deixando a população exposta realmente a fatores como falta de saneamento básico, serviços de saúde, que possam realmente ofertar o cuidado apropriado e também a prevenção desse tipo de infecções. A patogenia, então, dessa bactéria tem como fundamentos múltiplos fatores, né, mas o principal deles é a cápsula, a cápsula que envolve a bactéria, o streptococcus grupo A, o piogênese, né, ela é responsável principalmente pela sua adesão e também pela sua evasão com relação às células de defesa do hospedeiro, né. A proteína M, além da F, o ácido lipoteicoico, mas principalmente a proteína M, é o diferencial na patogenia dessa bactéria. Ela permite, como eu falei, a evasão por parte das células de defesa, além de possibilitar uma adesão e colonização, né, com invasão dos tecidos do hospedeiro. Além disso, essa bactéria, ela tende a liberar exotoxinas como eritrogênicas, estreptocinases, estreptonornases, ialuronidases, estreptolisinas e a própria liberação de superantígenos, que vão causar uma superreação, né, no hospedeiro, que justamente em caso de reinfecções podem, num curto, ou mesmo não sendo reinfecções, mas num curto espaço de tempo, podem originar novos quadros clínicos de manifestações de doenças autoimunes, como a exemplo da febre reumática aguda, decorrente dessa resposta exacerbada do sistema imune mediante a exposição ou sensibilização por parte desses superantígenos, que são deixados pela bactéria, apesar de um tratamento. As infecções comuns, né, relacionadas ao estreptocinato grupo A, são justamente infecções de pele, a exemplo de erisipela, celulite, o próprio impetigo, a febre escarlatina também, infecções de músculo e face podem ser miosites ou facites necrosantes, né, osteomielites, né, infecções do trato geniturinário, inclui septicemia, mas também infecções do próprio trato urinário, infecções da faringe, a mais comum é a faringe, especialmente aquela exudativa, né, que é também chamada estreptocóssica. Os testes laboratoriais que podem nos ajudar a identificar o estreptocóssico grupo A e, no caso, conduzir o tratamento, o padrão ouro é a cultura de garganta, é o suave, né, justamente das tonsilas, das amígdalas, né, do paciente para justamente fazer cultura. Além disso, existe o teste rápido de detecção de antígeno, né, para justamente, que é um kit, né, que vai te utilizar, vai auxiliar na identificação dos antígenos deixados por esses estreptocóssicos. Além disso, temos também o teste de atividade de pirrolidonil arilamidase, utilizado para diferenciar justamente os estreptocóssicos que são adiante de outras espécies de bactérias beta-homolíticas. Posso, aqui, só para falar para vocês, pode ser, por exemplo, a estreptocóssica grupo C, estreptocóssica grupo G, que também podem produzir essas referidas bactérias, esses efetritos quadros de infecção, perdão. E o último é o teste antioestriptolisina O, ou mesmo o anti-ialuronidase, além do teste anti-D-Nase B, que todos eles vão identificados justamente antígenos, que são deixados, né, no por estreptocóssico grupo A, que estão, muitas vezes, na corrente sanguínea, que justamente nos ajudam, em laboratório A, a fazer o diagnóstico dessa etiologia. O tratamento consiste nas penicilinas, especialmente a via oral, para a criança, né, no caso, aí, duas vezes ao dia, durante dez dias, não haver adesão ao tratamento, pode-se utilizar, por exemplo, na penicilina G-benzantina, que é uma única dose intramuscular. No entanto, alguns casos podem haver algum tipo de resistência, ou mesmo não ter uma penicilina associada, por exemplo, ao inibidor, o inibidor de beta-lactamase, no caso de bactérias resistentes, né, você pode se utilizar de uma amoxilina, que também vai ser em via oral, e apenas uma vez ao dia, o que é bem mais interessante para a criança, né, para que não haja tantas tomadas durante o dia, uma melhor adesão ao tratamento. E as infecções graves podem exigir, por exemplo, um antibiótico um pouco mais forte, como a fancomicina, clindamicina, cirurgia. E cirurgia, no caso de haver abscessos, né, especialmente nas amígdalas, né. Pacientes alérgicos à penicilina podem, então, fazer uso alternativo de cefalosporina de primeira e segunda geração, lembrando que elas também podem ter algum teor de alergia ao paciente. Na falta, então, dessas opções, pode-se fazer uso de macrolidos, exemplo, estreptomicinas. Diagnósticos diferenciais para as infecções de estreptocócoccas. As principais delas, no caso das farinzites, podem ser causadas não apenas pela bactéria, mas também por vírus para influência, ronorinovírus, coxaquevírus, né, adenovírus, micoplasmas, corinebacterium difteria e vírus Epstein-Barr. A própria febre escarlatina também pode ser confundida com o próprio sarampo, a rubéola, e sintoma do tato respiratório superior, erupção cutânea confluente, no caso do sarampo, né. Então, também a febre escarlatina, que pode ser causada por estreptococco, também pode ser confundida com outras etiologias. E o impetigo, que é uma infecção de pele, pode também ser causado por estreptococcus árvores, e não apenas por estreptococcus grupo A, que vão diferenciar exatamente dos estafilococcus, porque estes últimos tendem a ser bolhosos, enquanto que os estreptococcus não. As complicações que nós vamos ter podem ser de ordem supurativas e não supurativas. A primeira delas, supurativas, podemos citar os abscessos peritonsilares, cerebrais, retrofaríngios e hepáticos, além de celulites peritonsilares, otite média-aguda, que também pode ser causada por estreptococcus, sinusites, uvulites, linfadenites cervicais, meningites, artrites, que inclusive pode ser de ordem poliartrite ou poliartralgia, ou monoartrite, e ainda o cardite, que pode também haver uma cardite, e esteomielite, né? As não supurativas, que justamente não vão ter um quadro de pus ou de abscessos, né? Estes são justamente a febre reumática, que pode dar a sequela de febre, de doença reumática cardíaca, a própria glomerulonefrite aguda, pós-estreptococcas também, transtornos neuropsiquiatra autoimune pediátrico, causados por estreptococcus grupo A, por exemplo, um tique, ou mesmo hiperatividade, podem ser potencializados por conta de uma recente na infecção por estreptococcus grupo A, eu achei isso bem interessante, apesar de não terem muitos estudos confirmando isso. a Coreia de Siderham, isso é bem grave, pode levar o paciente a ficar de 2 a 3 anos com essa sequela. E esses são minhas referências, espero que vocês tenham gostado do resumo, quem quiser me acompanhar lá no Twitch ou aqui no YouTube, vai ver que nas minhas lives eu falo muito mais coisas a respeito desses assuntos. Muito obrigado!